Eu olho ele e ele mexe comigo. E, portanto, há uma atração em trás. Porquê? Porque ele vem a mim. Alguém pode proteger-me, que eu sei fazer-me de pessoa que eu sou forte. A Marta já nos habitou a este tipo de espetáculo, que nos faz refletir. Muito interior, uma reflexão que nos provoca a nossa própria forma de sentir. Damos a uma rapariga, ela começa a escrever um diário. Claro que as pessoas, muitas das pessoas vão, que me vêm a ver, dizem assim, confesso, eu vou dizer a verdade, é assim, eu não vinha a contar com muito, percebes a minha expectativa. Tu és só uma mulher, exatamente. Não estava mesmo a contar. Pronto, pensei que ia ver uma coisinha, nem estava. E depois quando vi a série, tu é, opa, como é que tu te lembras? Pronto, e então, é isto mesmo, é, desde que tu faças a tua coisa bem, é um bocadinho diferente. Interessão interior. Mas, calem-te!